Música Superior Tribunal de Justiça vai definir critérios para progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte. A terceira sessão do STJ vai julgar três recursos especiais de relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, sob o rito dos repetitivos. O colegiado vai estabelecer o percentual de cumprimento de pena exigido para progressão de regime de condenado por crime comum e posteriormente por crime hediondo com resultado morte, configurando reincidência genérica. A questão submetida a julgamento cadastrada como tema 1196 vai definir-se a aplicação do revogado artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 8.072, de 1990, na progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente genérico por ser mais benéfico ao reeducando, em detrimento das modificações promovidas pela Lei nº 13.964, de 2019, pacote anticrime, que inclui o artigo 112, inciso VI, na Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execuções Penais. A terceira sessão não suspendeu a tramitação de processos que envolvem a matéria. De acordo com o relator, o STJ firmou jurisprudência pela adoção de interpretação mais benéfica aos condenados, exigindo a reincidência específica em crime hediondo, quando os delitos praticados são da mesma espécie, para aplicar o percentual de 60% do cumprimento da pena como condição para progressão de regime. O desembargador jesuíno Rissato acrescentou que há precedentes no STJ, segundo os quais é possível a aplicação retroativa do novo critério aos condenados por crime hediondo, com resultado morte, que sejam primários ou reincidentes genéricos, sem que isso resulte em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado.